Música Meu nome é Samanta, eu tenho 20 anos, eu sou casada há um ano e meio com o Yuri. A gente decidiu que a gente queria fazer diferente de tudo que a gente vê no mundo. Desde pequeno eu sempre sonhei em ter um casamento na presença de Deus, segundo a vontade de Deus. A gente buscou passar por todas as etapas da forma correta, que é uma das coisas mais importantes. A gente sempre optou por buscar mais conhecimento, a gente sempre foi em todas as conferências que a nossa igreja teve, todos os solteiros por enquanto, todas as edições do Caminho de Cine. Escolher certo fez total diferença, porque quando a gente casa com uma pessoa que ama mais a Deus do que me ama, e que vai de verdade me amar como Jesus amou a igreja, é aí que a gente começa a viver, ver que Deus realmente realiza sonhos. Inclusive foi no Solteiros por Enquanto que eu pedi a minha esposa em casamento. Então a gente está vivendo esse sonho. A gente está vivendo esse sonho.